E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago mais um vídeo aqui pra vocês sobre o Amazon Music. Dessa vez eu vou estar explicando a como cancelar a assinatura do Amazon Music. Vale lembrar que você consegue fazer esse procedimento também pelo computador. Basta acessar o link que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. No celular vocês vão estar fazendo o seguinte, vão acessar o aplicativo do Amazon Music. Com o aplicativo do Amazon Music aberto, vamos vir aqui em configurações. Agora aqui novamente em configurações. Agora aqui em configurações, a gente vai estar acessando o Amazon Music e Limit. Daí é por aqui que você faz o cancelamento da sua assinatura do Amazon Music. Vale lembrar que você também consegue mudar o plano que você está utilizando no Amazon Music por aqui. Mas o intuito do vídeo não é esse, o intuito do vídeo aqui é fazer o cancelamento. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui embaixo até vocês encontrar essa parte aqui, cancelar a assinatura. Agora aqui ele vai perguntar se realmente você tem certeza que quer estar cancelando o serviço do Amazon Music. Vamos vir aqui em cancelar a assinatura. Agora aqui ele vai tentar empurrar uma oferta para você. Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em continuar para cancelar. Agora aqui se a gente clicar aqui em confirmar cancelamento, a gente vai conseguir continuar acessando o serviço até a data do ciclo de faturamento. Aqui no meu caso aqui vai até o dia 19 de abril de 2023. Então eu quero cancelar mesmo, então vou clicar aqui em confirmar o cancelamento. Daí agora aqui ele mandou a gente novamente para essa página aqui. Se a gente descer aqui embaixo, não vai ter o botão para a gente fazer o cancelamento. Somente o botão para a gente continuar a assinatura após a avaliação. Então é dessa maneira que você vai estar fazendo o cancelamento da sua assinatura do Amazon Music. Bom, e esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Se esse vídeo conseguiu ajudar vocês de alguma forma, eu peço para você estar deixando aquele like aí no vídeo. Também estar se inscrevendo aqui no canal para você estar recebendo mais vídeos como esse aqui. E caso haja alguma dúvida sobre o assunto, alguma sugestão aqui para o canal, é só estar deixando um comentário aí no vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.